Saudações, quem fala com vocês é o Phil e galera, bem-vindos a mais um Histórias da Meia-Noite, certo? E o jogo de hoje é Nightmare Zapping, certo? Nightmare Zapping é um jogo de terror onde você assiste shows de TV que acontecem numa cidade amaldiçoada onde as pessoas são destinadas a encontrar o seu fim. E basicamente você vai assistir TV de gente morrendo, e eu não sei se a gente vai conseguir resolver isso. Se você tá curioso que nem eu, fica até o fim, tá? E a gente vai descobrir junto. Enfim, sem muito mais enrolação, o jogo tá em português, eu nem sabia que jogo tava em português. Mas enfim, para começar... Tenho que apertar aqui... Apertei aqui. Tá. Canal... Possessor setinha OAD... S desliga a TV... 1 a 9 colocar o número... E botão do mouse interagir, ok. Entendi. Entendi, senhor. Ah, tá, eu tinha que apertar A. Beleza. Cidade de Canela está condenada. Há uma catástrofe acontecendo aqui. Em breve esse lugar não existirá mais. E não há ninguém que possa impedir. Ah, essa que desliga a TV aí, eu posso ligar ela de novo. Ah, entendi. Canal 3. Nada também. Canal 4 é um buraco no chão. Cinco. Nada. Todo dia, quando eu volto do trabalho... Um cachorro preto está latindo pra mim. A cada dia que passo, o cachorro se aproxima. E está mais perto. Mas hoje é diferente. Ele está tentando me atacar. O que eu deveria fazer? Ah, eu posso escolher? Chutá-lo? Não, você está doido? Pô, nenhuma das opções são boas. Se eu tentar chutar, ele vai arrancar minha perna fora, pô. Eu vou gritar. Eu não deveria ter feito isso. Mas outra, você vai perder a perna. Eu. Caralho. Eu deveria ter corrido. Não, é um cachorro, não. Você está doido? Tá, canal 7 não tem nada. Canal 8. Opa. Eu tenho que levantar. Eu não posso me atrasar ou... Meu chefe vai me matar. E nesses tempos ainda, eu vou estar morto antes de conseguir outro trabalho. Eu vou me vestir. Foi mal, gente. Refuto. Estou pronto. Mas eu não sei se eu deveria ir sem comer antes. Ok. Itens. Não tem itens. Tá, eu não consigo interagir. Vou ver se... Eu realmente quero uma torrada com ovos. Ok. Ovos devem estar aqui. Peguei um ovo. Esqueci de colocar isso em algum lugar. Espero que o pão não tenha estragado. Peguei o pão. O que é isso aqui? Peguei óleo. Ok. Tem como... Tem que colocar óleo primeiro. Ok. Colocar óleo aqui. Vamos fazer um café da manhã gostoso. Coloquei óleo na frigideira. Agora tem que colocar o ovo. Não burro. Por que você interagir duas vezes? Toma. O que eu tenho que fazer é ligar o fogão. É hora de cozinhar o ovo. Aí é foda que você sabe que a pessoa... Vai morrer, mas você não sabe como, né? Agora. Está pronto. Agora é colocar a torrada na frigideira. Na torradeira, né? O negócio estava errado. Mas enfim. Agora é colocar o pão. Acho que está pronto. Peguei a torrada. Beleza. Você come ela? Não? Mover-se. Mover-se. Antes que eu me esqueça, eu tenho que fazer a pressa. Mas o que foi isso? Eu não consigo me lembrar. Tinha algo a ver com a estátua. Eu tenho certeza que nada ruim irá acontecer se eu simplesmente ir. Vixe. O que eu deveria fazer? Demonstrar respeito. Somente grato pelas bênçãos que eu possuo. Que eu possuo, né? Para ser o verdadeiro protetor da cidade. Por sua imensa misericórdia. Que minhas peças cheguem a ti nos céus. E eu vou orar também. A ti eu peço por proteção. Que suas bênçãos se repousem sobre mim. Amém. Eu não posso mais gastar tempo. Perdoem-me por esquecer... Vou, vou. Mil perdões. Tá. Tem mais alguma coisa para eu fazer. Cadê o fogão? Finalmente eu posso comer. Hã? 304. Por alguma razão, meus ovos estão com essa numeração. Delicioso. Merda. Eu tenho que correr. 304? Será que é um canal de TV secreto? Tá, vambora. Vamos lá. Cara, que susto. O que houve? O caminhão perdeu o controle. Ele bateu nessa aposta. Não, nesse pote. Oh, meu Deus. Pobzinho. Ele estava de passagem. Ele devia ser muito azarado. Tá, então realmente alguém morreu. Mas não foi o nosso protagonista dessa vez, né? Canal 10. Canal 11. Ah, eu já ouvi essa cena. Psicose. Olá, moça. Salve. Querido, pode me trazer uma toalha? Fazendo favor? Obrigada. Ei. Eu tenho que ir agora. Vejo você depois. O que é isso? Espera! Não me deixe. O que caralho aconteceu? Irmão! Há muito pra fazer antes do fim. O ritual não fora feito corretamente. Você deve ser o último... Não, você deve ser a última vítima. Você ainda não viu a história completa dos amigos. A semente não floresceu ainda. Você não terminou o seu encontro ainda. Ela tem que fazer essas coisas. Esse canal vai ficar aqui pra sempre. Que bela noite pra pescar. Nada mais relaxante do que estar aqui a noite. Enquanto se espera pelo peixe morder a isca. Está mordendo a isca. Vamos pegá-la. Peguei. Boa! Mais uma pro balde. O que você pegou? Um peixinho. Espera. Esse é o lugar deserto. Quem é? É. Eu acho que não era um peixinho. Alguma coisa branca dali de dentro. Mario! Por aqui. É o Mario que falou, né? Não seja egoísta. Nós temos que ir logo. Está ficando tarde. Vai ser divertido zoar com esses caras. Toma essa. Por que você faz isso? Porra essa daqui em cima. Isso aqui. Eu não sei o que é isso. Sei lá, parece alienígena. É. O que tem de errado com você? Vejo vocês depois, otários. A gente tem que fazer isso? A gente não pode procurar amanhã? Eu não posso. Meus pais me deram de presente. Você sabe que a gente não tem muita grana. Se você quiser, eu posso pedir para meus pais comprarem outra. Mas sobre isso também. Eu não posso obstruí-la. Eu preciso dela. Entendo. Não se preocupe. Eu vou procurar contigo até a gente achar. É para isso que amigos servem, certo? Obrigado. Acho que encontrei. Está certo. Ali. Isso é senhor. Caralho. Mano, as pessoas... É, realmente. É uma TV que você vai insistindo e as pessoas morrem. E agora, sei lá. Parecia um alienígena. Será que é alienígena que eu mostrei para vocês mais cedo? Quem sabe? Boa noite, senhor. Seu olho está meio preto, tá? Onde estou? O que houve? Por que estão todos tão tristes? Querida? Pequeno Jorge? Não entendo. Parece que chegou a minha hora. Eu não posso falar. E tinha tanto para falar para todos vocês. Por favor, lembre-se que os amo. Me perdoe o perigo que eu fiz com vocês, pequeno Jorge. Eu queria protegê-los. O quê? O que está vendo? Quem é você? Está pronto? Sim. Você vai para um lugar melhor. Mas eles não irão te encontrar. O que você quer dizer? Um destino pior que o seu os aguarda. O que não pode ser comparado ao seu... Espere! O que vai acontecer com elas? Você escapou de mim. Eles não teriam tanta sorte como você. Espera! Não os machuque. Por favor. Eu... Meu Jesus. Calma. Deixa eu voltar para o canal. 13? Eu acho que eu fiz um... É, eu acho que eu fiz um desses daqui, não? Você deve ser a última vítima. Não foi feito corretamente. Você não terminou seu encontro. Vamos ver a história dos seus amigos. Tá. Tá, esse aqui a gente já viu. Será que vai acontecer alguma coisa... Diferente se eu voltar no canal? Ou vai acontecer a mesma coisa sempre? Ah, agora que eu percebi... O braço que deu a toalha para ela é um braço branco. Mas olha o marido dela. Ele não é branco. Ah, tá. Quem deu a toalha era essa coisa aqui, né? Tá, deixa eu ver o que acontece. Opa! Canal 9 não estava assim, não, hein? Ah, tá. Esse aqui a gente já viu. Tá, a coisa branca está saindo aqui ainda. Tá, vamos voltar para o canal 20. 23, aqui. Obrigado por esperar. Vamos dançar, meu amor. Vamos dançar pelos bons tempos. Pelos nossos tempos de prazer. Nós prometemos, não nos separaremos. Eu não te deixaria ir. Nós estaremos juntos até que a nossa dança termine. Então, quando a hora chegar... Eu estarei aqui. Esperando para que você me leve. Algum que eu percebi que minha câmera está em cima do canal de TV. Tá, deixa eu tirar aqui. Pronto, agora sim. Agora minha câmera não está mais em cima do canal de TV. Vocês podem ver qual canal que a gente está. 24 não tem nada. 25 nada também. Eu me esqueci. 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 Eu sinto sua falta. E foi isso que ele disse. Deixe-me ir. Caralho. É inútil. Caralho. Acho que é a primeira vez que a gente vê alguém ser assassinado. Tá. Agora está começando a fazer um formato. Parece que é um... Sei lá. Um crânio de uma pessoa saindo de lá. Isso é estranho. Beleza. Canal 32. Estou indo. Filho. Está me ouvindo? O que houve com ele? Ele tem agido estranho desde... Ah, tá. Ele tem agido estranho desde que as mães dos amigos dele vieram visitar. Eu vou falar com ele quando voltar. Muitos assassinatos ocorreram nas últimas semanas. Aqui estamos na cena do crime. Para nossos espectadores, vocês não devem andar sozinhos à noite. É... Tenha certeza de acompanhar amanhã. De acompanhar amanhã? Ah, tá. Tenha certeza de acompanhar amanhã para as últimas notícias sobre o assassinato. Não foi minha culpa. Eles estavam preocupados. Eu deveria ter... Contado. Por que fez isso? Juan, o que tinha errado contigo? Eu não deveria ter feito aquilo. Se eles... E se... O que aconteceria se eles estivessem mortos? Eu não quis. Eu estava com inveja. Eu queria brincar também. Mas eles não me convidaram. Eu... Eu... Isso é... Não pode ser. Galera? Uma pegadinha? Por favor. Apareçam. Eu... Eu imploro. Oh my God. Galera, vocês estão aí fora? Não abre essa porta, querido. Espere um segundo. Eu vou abrir a porta. Foi de base. Caramba. Então, eles foram... Os dois estavam brincando de bola. Aí eles isolaram a bola, né? Eles voltaram para pegar a noite. E apareceu aquela criatura. E aparentemente está controlando eles. Ou matou eles. Eu não sei. Tá, enfim. Vamos voltar para o canal 13. Ver se mudou alguma coisa. Opa! Aqui, ó. Está aceso. Beleza. Um está aceso. Eu acho que eu tenho que acender todos. Depois o final vai ser esse daqui. Ok. Vamos voltar para o canal 32. É um rosto? É um rosto de uma pessoa. Caramba! Calma. O que ele falou? Tá. Não dá para entender. Ele está falando de trás para frente. Ei! Opa! Eu pulei esse aqui ali. Foi mal. Ei! Você está com a cabeça longe. Tudo bem contigo? Tá. Será que esse é o personagem que a gente estava controlando antes? Que tomou o café da manhã e tal? Se for, ainda está vivo, né? Ele foi o único que não morreu ainda. Eu estou bem. Onde estou? Quem é você? Onde estou? Onde estou? Onde estou? Então, você disse que queria estar aqui no nosso encontro esta noite. Você me disse que seria romântico. Eu quero ser... Não. Eu quero ver o que você tem preparado para mim. Você realmente está fazendo as coisas intrigantes, trazendo a gente para uma floresta. Então, me conte mais sobre você. Não? Tá. Aparentemente, ela sequestrou ele. Então, não é o cara que a gente toma o café da manhã. É... Eu não sei. Conte-me mais sobre você. Sobre mim? Certo. Eu... Ensina aqui alguma coisa para fazer... Não. Pera. Ensina aqui alguma coisa que você quer que ela seja. Ué, eu não consegui escrever nada. Eu estive pensando. Nós nos damos muito bem. Eu te acho muito fofo. Você também é muito fofa. Realmente pensa isso? Ou sua escrota? Realmente pensa isso? É claro que eu quis dizer. Eu acho que você é uma pessoa mais sexy e fofa que eu já vi. Eu achei que esse encontro seria bom. Mas... Não imagina tanto. Mas nem tanto, né? Imagino que seja isso. Eu me apaixonei por você. Eu. Caralho, que isso, irmão? Eu... Eu amo você. Eu preciso de você agora. Quer fazer? Ah... Não. Deixe-me ir. Você sabe. Você não pode escapar. Então... Por que você não desiste? Me aproveite. Fique comigo. Vamos fazer o que você quiser. Eu quero ir embora, mano. Eu sei que você precisa de alguém do seu lado. Será que o seu coração quer? Acredite de mim. Eu vou lhe dar o que você quiser. Eu vou fazer o que você disser. Sim. Até aquilo. Esqueça de fugir. E aproveite o prazer que está diante de você. Então vamos do início. Ei. Você sai com a cabeça longe. Tudo bem contigo? Tá. Não tem como eu escapar. Então eu tenho... Eu espero o carro de funk ir embora, né? Tá. Foi embora. Então eu acho que eu sou obrigado a... Aí? Ou talvez se eu ser resistente? O que que acontece se eu ser resistente? Vou perguntar quem é você. Eu... Sou Emília. Seu encontro. Talvez você queira cancelar? Não, eu estou bem. Sério. Eu tenho um mau pressentimento. Eu não gosto de você. Eu tenho um mau pressentimento. Pare de resistir. Ei. Você está com a cabeça longe. Tudo bem contigo? Tá. Ele quer que eu pare de resistir. Eu não vou parar. Eu quero ver o que que acontece se eu não parar de resistir. Agora eu vou falar. Eu estou bem. Isso é bom de se ouvir. Eu estava preocupada contigo. Eu achei que você estava pensando em outra pessoa. Estou brincando. Então, me conte mais sobre você. Não. Pare de resistir. Tá. Eu acho que... Não tem como, né? Mas tá bom. Estou bem. Eu? Eu sei que é alguma coisa para você. Eu não consigo fazer nada. Eu não sabia disso. Isso é muito interessante. Eu não conseguia digitar nada. Eu estava apertando. Eu não ia. Obrigado por confiar em mim contando isso. Eu realmente quis dizer isso. Eu cheguei pensando. Nós nos damos muito bem. Eu te acho muito fofo. O que acontece se eu falar se eu sou escrota? Vai resistir. Tá, enfim. Eu tentei. Eu estou bem. Tá, agora a gente vai direto... Siga alguma coisa sobre você. Eu... Eu... Mas não apareceu nada. Tá, vamos lá. Você também é muito fofa. Obrigado. Sabe? Eu acho que você é a pessoa certa para mim. Eu achei que esse encontro seria bom. Mas não imagina tanto. Não imaginei que seria tanto, né? Não. Aqui foi outra pessoa, né? Você não poderia estar mais feliz. Você tem uma namorada maravilhosa. E a vida não poderia ser mais feliz. Isso é que coisas que você gostaria de fazer com sua nova namorada. Eu não consigo fazer nada, cara. Caralho. Árvore. Árvore. Estava com aquele olho estranho, cara. Um cajado do olho no bicho. Pera aí. Deixa eu voltar lá. Eu acho que foi mais um. Isso. Foi mais um aqui, ó. Do encontro. Esse aqui tem que ser o último a morrer. Esse aqui. A semente não floresceu ainda. Tá. Eu acho que esse aqui é o bicho que está saindo do chão. Esse aqui é ritual. Tá. Não sei. Enfim. Vamos voltar para o canal 40? Vai estar essa desgrama saindo do olho do bicho. Mamãe? Eu pulei sem querer. Desculpa. Eu sem querer. Desculpa. Papai? Tem alguém aí? Alô? Eu finalmente te achei. Você era o último que faltava. Está com medo de mim? Não. Eu vi muitos filmes sobre monstros. Eu sei que tem monstros bonzinhos. Monstros não são maus. Eles são incompreendidos. Entendo. Está procurando por seus pais. Eu sei onde eles estão. Quer vir comigo? Claro. Obrigado, seu monstro. Você tem um nome? Não. Eu não preciso de um. Bom, se você não me encontrar, eu não vou contar o meu. Vamos encontrar seus pais. Obrigada, senhor monstro. Algo errado? Rick disse que eu não deveria ir com você. Não se preocupe, Rick. Seu monstro é legal. Rick, eu vou deixar você aqui como guardião da casa. Se mamãe, papai ou irmãozão vier para casa mais cedo, eu não quero que eles fiquem sozinhos. Então seja bem um bonzinho e espere por mim. Vejo você depois, Rick. Está chorando, caramba. Mamãe? Papai? Por que você não parece tão triste? Ixi. Saiu uma coisa do olho, que é aquele alienígena. Acabou os canais? Acabou os canais. Canal 50 é o último. Tá. Vou colocar o número 13. Tá, ainda está faltando uma coisa. 304. Ah, 304 é a continuação do ovo lá que a gente viu, né? Beleza. Então vamos lá. Ei, vovô. Por que precisamos orar? Eu estou bem entediado. Nosso santo protetor deve ser honrado. Se os santos veem que estás orando, eles lhe protegerão do mal. Mas vovô, tia e nossa família, ninguém ora tanto assim. Eles vão para as igrejas e oram com suas famílias. Meus amigos vão me zoar de orar por essa boneca. Orar três vezes, seu idiota. Então, mostrar respeito. Você quer morrer? Então, não se esqueça. Nunca. Me perdoe, vovô. 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 Se eu não importasse com o que os outros pensam sobre nós, talvez você ainda estarei aqui. Ok. Calma, eu tenho que clicar aqui? Não. Tá bom, canal 13. O ritual não foi feito corretamente. Ritual? Tá faltando um. Eu tenho que fazer alguma coisa, tá? Vou tentar descobrir o que eu tenho que fazer. Tá. Orar três vezes e então mostrar respeito. Vamos lá. Um. Dois. Três. Demonstrar respeito. Espero que chegue a tempo. Beleza. Vamos lá. Porra, de novo. Opa. Mudou. Eu fui o sortudo. Agora eu tenho você no meu alcance. Tá, eu acho que... Agora foi todos. Isso. Agora foi todos. Cliquei no meio. Acabou? Acabou? Hã? Ah tá, achei que tinha acabado. Por que essa senhora está no meio do nada? Pode ser um fantasma. Ou talvez precise de ajuda. Eu vou ser um exemplo para minha irmã. Merda. Velhos hábitos nunca... Velhos hábitos nunca morrem. Eu devia deixar ela ir. Obrigado por parar. Ninguém mais foi gentil comigo. Certo. Onde estão... E para onde está indo? Pode me levar até a cidade mais próxima. Claro. É muito longe daqui? É muito longe daqui? A cidade de Lower. É bem próxima daqui. Obrigado por me ajudar. De nada. Posso lhe perguntar. De onde você é? Eu sou da cidade de... Canela? É isso mesmo? Acho que é isso mesmo. Canela. É. É bem triste o que aconteceu por lá. Podemos mudar o assunto? Eu não quero falar sobre isso. Perdão. Você perdeu uma pessoa amada. Minha família inteira. Meus pais, minha irmã, meus amigos. Perdi todo mundo. E eu não quis falar mais sobre isso. Me desculpe. Sabe, eu sou tipo uma bruxa. Eu posso ver pelas almas deles. Sua família e amigos. Eu realmente sinto a sua falta. O que é você? Nós finalmente chegamos em outra cidade. A cidade de Conela foi delicioso. E eu estou muito ansioso para provar o que essa cidade pode oferecer. Você. Obrigado por me trazer até aqui. Mas você não tem mais uso para mim. Como gestos de gratidão. Você pode se juntar a eles em mim. Ricardo, é você? Amélia. Eu procurei em todo lugar. Estou feliz em vê-los de novo. Você trouxe o Ricky? Claro, ele está aqui. Obrigado por trazê-lo também. Me desculpem. Eu não consegui salvá-los. Eu. Estou tão feliz de estarmos juntos. E acabou. Caralho. Então, pelo que eu deu para entender. Tinha uma entidade. Nessa cidade. E ela estava matando todo mundo, cara. Ninguém estava fazendo ação por conta própria, né? A entidade estava lá. Caramba, cara. O que essa entidade não deixou muito claro, né? E por que ela está fazendo isso também não deixou muito claro. Só deixou claro que quando ela mata essas pessoas. Essas pessoas parece que ficam vazias, né? Parece que ficam controladas pela entidade. Mas é isso, galera. Esse foi Nightmare Zapping. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo está ficando por aqui, certo? Não esquece de deixar o like. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sino. Eu estou ficando por aqui. Falou! E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.